...do Atlético na turma do Bate-Bola. Um abraço, boa noite, Thiago. Um abraço, boa noite pra você, Cirilo Alexandre Simões, aqui nos acompanha na live. Aliás, quem está na live já tem uma prévia do noticiário, né? Porque o papo flui, as ideias surgem, o debate acontece. E estávamos ainda há pouco aqui no intervalo interativo, analisando o elenco do Atlético, né? Do que pode ser feito para o Atlético se reforçar dentro, né? Naquela linha que o Atlético está adotando para, pelo menos nesse início de temporada, né? Sem grandes investimentos, sem... Ué, apagou a luz aqui, minha filha. Acende a luz aí, menina. É a de lá, Eliane. É isso. Tá vendo? Estou te falando. Começou a falar aqui, você vai acabar apagando tudo, hein? Tá vendo? Acende aí, pronto. Isso. Obrigado, deu a luz. Ô, essa carequinha no escuro não dá não, minha filha. Você acendeu a luz aí na live, aí ficou bonita, tá vendo? Aí brilha. Aí brilha. Tem que brilhar, a careca tem que brilhar. Ô, gente, mas voltando a falar do Atlético nessa condição, do que faz o Galo para esse início de pré-temporada, na linha de reforços até aqui, sem grandes investimentos. Então o torcedor fica naquela expectativa, mercenas, 4Rs, vai contratar, não vai. A verdade é que o Atlético está lutando para manter a sua espinha. E aí passa pela manchete, Cirilo, que você citou ainda há pouco no início do programa, a respeito de uma possível negociação do Natan. Natan Silva, zagueiro titular do time do Galo. O Atlético tenta essa manutenção. O Atlético quer segurar, mas sabe da importância também de negociar. E por isso o Atlético espera muito dos seus jogadores de base. Eu até, e aí não é uma informação, é um sentimento, o presidente Sérgio Coelho aposta muito na base. Ele faz um trabalho, ele investe muito, muito tempo, inclusive, um carinho com a base. E deve ter ficado bastante decepcionado com a campanha do Atlético na Copa São Paulo, né? Ah, mas teve desfalque, teve não sei o quê, Covid, todos tiveram. A América está jogando com quase um sub-17, cruzeira a mesma coisa. E o Atlético, que tinha, em tese, maior estrutura e investimento, um fiasco na Copa São Paulo de futebol júnior. Então, o que faz, nesse momento, o El Turco Mohamed está conhecendo o grupo, analisando possibilidades. E aí fica a pergunta, no ano passado, o Atlético caminhava. Eu, pelo menos, tive essa sensação de um projeto bem legal no Campeonato Mineiro, né? O Lucas Gonçalves ia aproveitando ali, Neto. Teve o Júlio César, que apareceu, chegou até a fazer gol. Jogadores da base do Atlético, que foram ganhando rodagem e fazendo um bom campeonato. Depois acabou não tendo sequência, porque mudou esse perfil de investimento. Isso no ano passado e também no ano retrasado.